Hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2015, em cidades do mundo todo acontecem ações em defesa do meio ambiente e também da qualidade de vida, conhecido como dia mundial sem carro. Pois é, o deputado Alencar Santana Braga, do PT, em comemoração ao dia, teve a iniciativa de vir à Assembleia de Bicicleta. Ele saiu na parte da manhã de Guarulhos e chegou, nós vamos saber agora, inclusive, com Jorge Machado, ele chegou aqui na Lespe, Jorge, até para saber que horas o deputado chegou. Tudo bem? Você tem informações ao vivo aí. Olá. Olá, Sérgio. Olha, íntegro e bem disposto o deputado Alencar Santana Braga, do PT, chegou à Assembleia. Que hora, deputado, e como foi a hipopéia de sair de Guarulhos, vizinha nossa aqui, a capital, e chegar ao Palácio 9 de Julho? Chegamos aqui 10h40, viemos pedalando de Guarulhos, saímos de lá 8h40, estamos de duas horas e paramos pelo caminho, conversamos com as pessoas, né? A gente vai até mostrar as imagens o senhor chegando aqui à Assembleia Legislativa, deputado. No Dia Mundial Sem Carro, né? O dia onde, para fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, também sobre os meios de transporte que a gente utiliza diariamente, né? O objetivo é deixar o carro em casa, vir de ônibus, vir de metrô, vir a pé, vir pedalando. Nós viemos pedalando, tranquilo, usamos aí na capital, em todo o percurso, a ciclovia feita pelo prefeito Haddad, né? Em Guarulhos não tem ciclovia ainda, vamos batalhar para que tenha, é necessário, né? Muita gente pedalando, é algo saudável. E como foi encarar o trânsito em São Paulo, que falam que é muito agressivo, muito hostil para a bicicleta, e principalmente esse calor, eu vi aí nos termômetros, 32, 34 graus. É, o sol foi forte, vir de um pouco. Não, de fato, no trânsito é agitado, né? Tem que tomar cuidado, mas pela ciclovia, a gente tem um pouco mais de segurança, ciclista, né? Dá para vir com tranquilidade, tem a rota, só ir buscando alternativa, com certeza chega com segurança, né? Isso que é algo importante. E também viemos, e vamos voltar hoje, ou voltar de ônibus, ou voltar de metrô, né? No caso, o metrô, ônibus, para chegar até a cidade de Guarulhos, e espera um dia poder chegar em Guarulhos de metrô. Essa é a nossa luta, inclusive vim pedalando com a camisa do movimento Guarulhos, que é metrô, porque é a segunda cidade do estado de São Paulo, um milhão e trezentas mil pessoas. Se tivesse metrô, não só no dia sem carro, mas diariamente, tantas outras pessoas utilizariam esse meio de transporte para chegar mais rápido à capital, descansando mais, ficando mais tempo com a família, tendo tempo para estudar. Praticando exercício também. Para fazer uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, porque hoje o trabalhador sofre aí duas horas, duas horas e meia no trânsito, desgastante, estressante, né? Enfim, gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo, chega cansado, isso não é justo e ainda polui o meio ambiente, né? A gente espera que o governador cumpra com a promessa que ele fez ao povo de Guarulhos. Há várias eleições, inclusive na última, novamente, dizendo que o metrô chegaria até a nossa cidade. Eu, como deputado, vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando, porque isso é uma necessidade da cidade de Guarulhos. E vai continuar pedalando também ou é só no Dia Mundial Sem Carro que o senhor estava disposto a vir aqui, de bicicleta de Guarulhos para cá? São mais de 40 quilômetros, deputado. É, uns 30 e pouco, 40, né? Acabou nem medindo. A gente veio para o caminho alternativos, né? Foi uma experiência gostosa, viu? Adorei, foi muito bom. Vim com um assessor nosso também veio, o advogado Carlos Eduardo, também pedala, né? Nós estamos combinando aí, de no mínimo uma vez por semana agora, vir pedalando. Sai um pouco mais cedo, em torno de 7 horas, chega aqui umas 8h30, perto das 9h, dá para tomar um banho, fazer as demais agendas, né? Esse é o nosso objetivo. Pelo menos uma vez por semana, a gente vir de bicicleta, é possível. Você se sente bem, né? Praticar atividade física é importante, né? Nos motiva, você chega mais motivado para as demais atividades do dia, né? Que mais pessoas façam isso e aqui na Assembleia precisamos também aí ter um bicicletário para não só para os funcionários, para os deputados que eventualmente usam, para quem, para a população que possa chegar à casa de bicicleta e querer falar com algum deputado e resolver determinada coisa, como instalações boas é para todo mundo. Parabéns, sucesso, deputado. Sérgio, é com você. Olha, Jorge, o deputado Alencar Santana está mostrando aí que está em forma, porque vindo um sol desse, não é brincadeira não. Mas é importante usar outro meio de transporte. O trânsito em São Paulo está cada vez pior.